Boa tarde, tudo bem, turma? Pessoal da farmácia, tudo certo? Tá todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Então tá bom. Boa tarde pra vocês aí, tudo de bom, né? Então tá, vamos sanar algumas dúvidas aqui, fazer algumas... recapitular alguns assuntos que eu passei ali no exercício ali pra vocês, né? No Google Sala de Aula ali do curso, pra vocês fazerem o exercício ali, que inclusive esse exercício tá mais pra um trabalho, esse trabalhinho vai valer uma nota, tá? Vai valer uma nota de avaliação, tá? Então é bem tranquilo, vocês vão poder fazer com calma. Eu vou estar comentando por cima algumas coisas pra vocês, porque eu quero que vocês estudem e pesquisem na pochila, tá bom? Beleza, gente? Então tá bom, vamos começar aqui, olha só. Eu passei um exercício ali sobre interações medicamentosas, né? Todo mundo lembra da aula de interações medicamentosas, não lembra? Tá, vamos recapitular o que são interações medicamentosas, tá? Eu vou ler a definição aqui pra vocês e vou esclarecer porque tá um pouquinho técnico. Apesar de eu já ter feito isso, mas eu faço de novo, não tem problema, tá? Ó, diz assim, ó, segundo a Anvisa, interação medicamentosa definida como uma resposta farmacológica ou clínica, a administração de uma combinação de medicamentos diferentes dos efeitos de dois agentes administrados individualmente. Significa que o próprio nome interação vem de interagir, é quando mais de um elemento ou mais de um remédio ou mais de uma coisa interage com outra. Eles estão interagindo, eles estão tendo uma interação ali, tá? Então a interação medicamentosa propriamente dita, no caso, é uma interação entre um medicamento e outro, entre mais de um medicamento e outro. Não necessariamente precisa ser um medicamento, não necessariamente. Mas nesse caso aí, eu vou estar dando alguns exemplos aí. Por exemplo, tá? O que que significa? Significa que um medicamento, ele vai ter uma ação no teu organismo diferente de quando ele está sendo usado concomitantemente com outro. Então, ou ele vai potencializar, ou ele vai enfraquecer, ou ele vai ajudar na ação desse fármaco, desse medicamento, desse elemento ali que está sendo utilizado ali para esse tratamento terapêutico, tá? Tá bom, gente? Vamos lá. As interações medicamentosas, elas podem ser de antagonismo ou de sinergismo. Ou seja, pode ser de sinergia ou de antagonismo. Significa o que isso? Significa que... O que que significa sinergia propriamente dito, né? Sinergia é quando duas coisas concordam uma com a outra. Quando uma age de acordo com a outra. Quando há uma concordância de uma com a outra. Tá? Então, é uma coisa sinérgica. É uma relação, é uma interação de sinergia. E antagonismo? Antagonismo é o contrário da sinergia. É quando uma age exatamente ao contrário da outra. Quando um não concorda com a outra. Então, é uma relação de antagonismo. Quer ver? É uma relação de antagonismo aí. Água e vinho. Água e vinho. Desculpa. Água e óleo. Água e óleo é uma relação que são dois elementos antagônicos ali. Então, vai haver ali uma mistura ali heterogênea. Eles não vão se misturar. Porque os elementos ali são totalmente diferentes. Então, vai ser uma relação antagônica ali. Tá? Só para a gente entender. Então, ali tem a pergunta que eu coloquei. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O professor não tem cabeça de... Não é computador também, né? Tem que ler ali para saber o que é. Ó. Então, a primeira pergunta é o que são interações medicamentosas. É exatamente isso que eu acabei de falar. Quando dois elementos ou dois fármacos agem interagindo um com o outro. Ou de maneira antagônica ou de maneira sinérgica. Eu não vou dar os detalhes. Mas aí eu quero que vocês procurem. Eu quero que vocês pesquisem, tá? E aí a segunda pergunta ali. Quais são os tipos de interações medicamentosas que existem? E aí existem algumas interações aí. Vamos lá. Vamos para alguns exemplos bem rápidos aí. Para eu não dar a resposta mastigada para vocês, né? Ó. Tem interação medicamentosa. Medicamento, medicamento. Medicamento, alimento. Medicamento, álcool. Medicamento, exames laboratoriais. E medicamento, fumo. Medicamento, fumo mesmo, né? Cigarro. Como assim? Na pochê, ela está lá explicando bem direitinho o que é uma e o que é outra. Por exemplo, uma interação medicamentosa, medicamento, medicamento. Ela pode ser, lembra que eu falei? Ou ela pode ser cinética, pode ser de sinergismo. Ou pode ser de sinergia. Ou ela pode ser antagônica. É quando o medicamento vai potencializar ou ajudar a ação do outro ou anular. Um exemplo de interação medicamentosa, alimento, medicamento. Leite com antibiótico. É uma interação medicamentosa de antagonismo. Porque o leite, ele vai diminuir a ação do antibiótico. Não é bom. Também, como não é bom, também você tomar antibiótico de barriga vazia, né? Que vai agredir ali a mucosa do teu estômago. Eu mesmo não posso tomar antibiótico de barriga vazia, senão escangalha o meu estômago todo. Tem que dar uma forrada, tudo certinho. É sempre bom também tomar antibiótico com vitaminas do complexo B, tá? E vocês vão entender por que eu estou falando isso, lendo o exercício. Os exercícios que eu passei para vocês aí e todo o conteúdo que vocês têm no caderno, tá? Vamos lá. Aí tem outra pergunta ali. Um exemplo de interação medicamentosa, medicamento, medicamento. Já falei, acabei de explicar, né? Quer ver um exemplo de interação medicamentosa de antagonismo? Anticoncepcional e antibiótico. O antibiótico, se ele for tomado junto com o anticoncepcional... Desculpa. Antibiótico, anticoncepcional. Era isso que eu queria dizer, né? O antibiótico, ele vai anular e ele vai enfraquecer, ou ele vai enfraquecer muito a ação anticoncepcional. Então, não é bom. É uma interação de antagonismo. É uma interação medicamento, medicamento de antagonismo. Tá? Beleza? Vamos lá. Qual é a outra pergunta aqui, ó? Quais os tipos de receitas que existem? Aí a gente falou de receita também, né? Lembra que a gente falou sobre receita? Vocês lembram que eu falei que tem os tipos de receita? Não são iguais? Né? Cada receita é um... Ela tem uma finalidade. Ela tem um objetivo, né? Deixa eu ver se eu acho o assunto aqui pra falar pra vocês. Pra exemplificar bastante, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, senão o vídeo não vai ficar muito comprido e o objetivo do vídeo não vai ficar comprido, né? Vamos ali, vamos ali, biossegurança, biossegurança. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que existiam os tipos de receitas? Os tipos de receituários? Pra que que serve uma receita? Pra que que serve um receituário? Pra orientar... Pra orientar o tratamento terapêutico de um remédio, o tratamento de um farm. Então, existem as notificações de receita AA, tem as notificações de receita B, as notificações de receita C. Cada uma de uma cor, uma é uma branquinha, uma outra é azulzinha e uma outra é amarela, né? Agora, quem é quem? Vocês vão ter que pesquisar aí, dá uma olhadinha, tá? Eu tô dando o caminho das pedras pra vocês aí. Eu tô dando o caminho dos tijolos amarelos aí pra vocês, tá? Então, cada uma tem uma cor e cada uma ela é específica pra um tipo de tratamento. Pra um tipo de medicamento, pra um tipo de fármaco. Deem uma pesquisadinha aí também, tá? Vamos lá, vamos lá, que mais? Que mais? Que mais? O que você entende por farmácia? Farmácia é o medicamento magistral. Lembra que a gente falou de medicamentos manipulados? Farmácia magistral? Ó, tô dando já a pista pra vocês aí. Tô dando a letra pra vocês aí já. Farmácia magistral, medicamento magistral, tem a ver com medicamentos manipulados. E aí eles têm as vantagens dos medicamentos serem manipulados, né? Chama-se medicamentos magistrais. Ou a farmácia magistral, que ela é voltada pra esse tipo de medicamento, pra esse tipo de fármaco, tá bom? Não vou dar os detalhes também, dá uma pesquisadinha aí também. Vamos lá. Falir dos antibióticos. Falir dos tipos de antibióticos que existem. O que é um antibiótico? O próprio nome já diz, ele é anti-vida. O que significa isso? Significa que ao mesmo tempo que ele vai matar um patógeno, que ele vai matar uma bactéria, que ele vai matar um bacilo, que ele vai matar, ele vai eliminar um corpo estranho, que é uma bactéria no caso, que tá te fazendo mal, que tá te prejudicando, prejudicando teu organismo, ao mesmo tempo ele vai matar a microbiota, que é uma microbiota benéfica do teu organismo. O nosso organismo, ele tem mais bactéria do que célula. Nosso corpo, ele é composto de 90% de bactéria. Significa que nós temos mais bactérias do que células. Mas como assim? É isso daí mesmo, por aquilo que pareça, tá? Então assim, aí tem os tipos de antibióticos. Deem uma pesquisadinha aqui, acho que eu quero que vocês façam também, tá? Aí tem uma pergunta ali, a 8, que eu passei pra vocês assim, ó. Por que devemos tomar sempre antibióticos concomitantemente com vitaminas do complexo B? Concomitantemente significa que? Tem que tomar junto. O tratamento terapêutico, ele tem que ser junto, né? Então por que a gente tem que tomar... Por que a gente tem que tomar junto? Tem um motivo pra isso, tem um porquê pra isso, tá? Não é porque... Ah, vamos tomar porque... Não, não é? Ali existe uma interação medicamentosa ali. No caso é uma interação medicamentosa de sinergia, né? De sinergismo, sinergia, tá? Então a pergunta é essa. Por que a gente deve tomar vitaminas do complexo B concomitantemente com antibióticos? Com as tetraciclinas, né? Vamos pesquisar e vamos lá, vocês vão saber, tá? A pergunta 9 já remete o assunto de biossegurança. O que é biossegurança? O que é bio? Bio é vida. Lembra que eu expliquei pra vocês? Tudo que se relacionar a bio é vida. Biodiversidade, antibiótico, biologia, biossegurança... Tem a ver uma coisa aí, tem alguma coisa que tem a ver aí com vida. Então o que é a biossegurança? São procedimentos que você tem que tomar pra proteger o paciente, pra proteger o teu paciente, pra proteger as pessoas ao seu redor e pra você se salvaguardar, pra se proteger. E aí entram os equipamentos de EPI. O que que são EPIs? Vou deixar vocês pesquisarem também. Não vou falar porque senão não tem graça, né? Daqui a pouco o professor tá passando toda a resposta pra vocês aí. Então eu quero que vocês pesquisem, tá? Nada de ser preguiçoso aí. Nada de serem preguiçosos aí, tá? Beleza? E a próxima pergunta que é a 10, são 10 questões aí que eu passei pra vocês, é exatamente isso. O que você entende por EPI? EPI é uma sigla, né? É uma sigla que tem tudo a ver com biossegurança. Tá ligado, inclusive, às normas de biossegurança. Então eu quero que vocês pesquisem e vejam o que que é isso. Porque se eu der, eu acho que até já dei a sigla, né? Mas eu não vou repetir aqui não, tá? EPI é uma sigla que tem a ver, que tá ligada, tá diretamente ligado com biossegurança, procedimentos de biossegurança, procedimentos de biossegurança hospitalar, inclusive. Tá? Beleza, gente? Então, a princípio, é só isso. Deixa eu ver que eu posso falar mais pra vocês aqui, dos assuntos aqui. Então, esse último exercício desse módulo, que é praticamente o último exercício do módulo, ele... Quais são os assuntos aí que eu abordei pra vocês aí? Que já foram abordados em salas de aula, eu tô apenas fazendo uma... um resuminho pra vocês aí, né? Interações medicamentosas, tipo de interações medicamentosas, o que que é biossegurança, o que que são antibióticos, quais são os tipos de antibióticos que existem, o que que é a farmácia magistral, o que que são medicamentos magistrais. Lembra? Que a farmácia, ela subdivide-se em farmácia alopática, farmácia homeopática, farmácia magistral, são esses aí, tá? Só que aí, nesse caso, eu quero a definição de farmácia magistral e, consequentemente, os medicamentos magistrais, tá bom? O que que são, quais são os tipos, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, tem vantagens aí também, né? No mínimo aí, 50% mais baratos eles têm que ser, né? E tem outras vantagens também, tá? Então pesquisem, tudo de bom pra vocês, um ótimo final de semana, se protejam, não saiam de casa, por enquanto, fiquem aí na quarentena aí, que é necessário, por enquanto, pelo menos essa semana aí, né? Daqui a pouco vai passar tudo isso aí, daqui a pouco a gente tá juntinho, em sala de aula de novo, tá bom? Tá bom, gente? Então Deus abençoe aí, beijo pra todo mundo, qualquer dúvida eu tô em boxe aí, tô no privado, podem entrar ali no privado e tirar as dúvidas ali, eu tô no grupo também, né? Também tô no grupo do Google, sala de aula ali da Sematec, tem o Google Classroom, que é esse aplicativo que vocês têm à disposição de vocês, tá? Que nós temos à nossa disposição, tá? Tudo de bom, beijo pra todo mundo, se cuidem. Grande abraço, boa sorte. E não se esqueçam que esse, esse exercício, ele tá valendo nota, tá? Ele tá valendo nota de avaliação pra vocês, beleza? Semana que vem já é um outro módulo. Dúvidas porventura surgirem, inclusive, com relação a esse módulo, mesmo que a gente, mesmo que nós estejamos em outro módulo, a gente vai tirar, a gente vai tirar as dúvidas aí sem problema nenhum, tá bom? Grande abraço, beijo pra todo mundo, se cuidem. Tchau. Tchau.